Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando pra mais um vídeo, o assunto do vídeo de agora é algo que aconteceu neste fim de semana no futebol alemão e que gerou inclusive a paralisação ou gerou paralisações de jogos do futebol alemão e eu quero falar um pouco desses acontecimentos pra gente entender se é um pouco de exagero ou não a gente ter paralisação de jogo de futebol por conta de ofensas a um dirigente que no pano de fundo foi que objetivamente foi isso que aconteceu só que essa história ela tem um pano de fundo que é o que eu quero colocar aqui pra gente poder entender e pra gente tentar chegar a um denominador comum se é ou não exagero você paralisar um jogo pela ofensa de torcedores a um dirigente de clube, a um dono de clube, a um bilionário alemão a um bilionário do futebol alemão, que faz parte do futebol alemão vamos lá pra gente poder entender isso eu preciso dar alguns passos atrás pra gente poder entender de onde parte todo o problema o conceito do futebol na Alemanha o conceito de quem consome futebol na Alemanha de jornalistas, de torcedores, de jornalistas é que o futebol na Alemanha ele tem que ter uma espécie de uma continuidade ele tem que ter um caminho pra se chegar até a elite do futebol é isso que pensam as principais torcidas é isso que pensam muitos jornalistas é isso que pensam inclusive alguns dirigentes então na Alemanha há uma aversão o pessoal torça o nariz pra empresas pra clubes que viram que artificialmente viram poderosos da noite pro dia o que eu quero dizer na Alemanha algo que o Roman Abramovic fez no Chelsea comprando o Chelsea e botando dinheiro que o Abu Dhabi Group fez no Manchester City botando grana lá e transformando o City num time de meio da tabela do meio pra baixo da tabela pra brigar pelo título inglês em alguns anos ou que fez o Qatar Sports Investment que comprou o PSG e automaticamente transformou o PSG num time dominante na França e querendo brilhar na Europa isso na Alemanha é mal visto e é mal visto inclusive pelas torcidas dos próprios clubes então tem muito torcedor então por exemplo pode pensar ah mas quem reclama do dinheiro que a Abramovic botou no Chelsea são os outros clubes porque a torcida do Chelsea não tá nem aí pra isso na Alemanha não é assim na Alemanha a própria torcida do clube ela reclama disso ela não gosta disso então tudo que a gente vai analisar nesse vídeo parte desse conceito do futebol alemão e aí não tô aqui pra dizer especificamente eu não quero dizer se esse conceito é certo ou errado tá não é esse o ponto do vídeo aqui mas isso é um fato lá no futebol alemão e até a Liga de Futebol da Alemanha ela tem alguns mecanismos que foram feitos pra impedir isso como por exemplo um clube ele não pode ser controlado por uma empresa ou por uma pessoa de fora o clube tem que ter tem que ter 50 inclusive é o nome da lei da regra 50% mais 1 que é um clube tem que ter seu controle acionário 50% mais 1 voto na mão da torcida na mão da comunidade na mão das pessoas dos sócios que fazem o clube né então você com essa regra você em tese impede que uma empresa que um bilionário investidor assuma o controle do clube então tem essa regra beleza então vamos voltar lá a 1989 por quê? porque um bilionário alemão chamado Dietmar Hopp que foi jogador da base do Hoffenheim e depois criou fortuna com uma empresa de software chamada SAP uma empresa bilionária ele também um cara bilionário foi CEO foi diretor executivo da empresa e tudo ele pegou e desde 1989 começou a investir no Hoffenheim a colocar grana dele no Hoffenheim ele gosta do clube ele é muito fã do clube começou a botar grana do meio da década de 90 pra cá ele começou a botar mais grana começou a melhorar a estrutura do clube começou a trabalhar a trazer reforços e tudo e o Hoffenheim saiu da 5ª divisão alemã que seria algo próximo dos nossos estaduais aqui como se ele só jogasse na região dele no estado lá na localidade dele o Hoffenheim foi galgando da 5ª divisão alemã até a 2ª divisão alemã quando o Hoffenheim chegou na temporada 2006-2007 e de cara já subiu pra Bundesliga pra temporada 2007-2008 então isso foi acontecendo e o Hoffen foi colocando grana e o Hoffenheim saiu lá de um time muito pequeno de pretensões pequenas pra um time que figurinha carimbada na 1ª divisão alemã na Bundesliga desde 2008 então isso sempre foi muito mal visto dentro da Alemanha justamente por conta dessa desse conceito de um crescimento artificial beleza então isso é o primeiro ponto que a gente tem que entender inclusive muitas torcidas muita gente reclama que a Liga de Futebol alemã fez algumas permissões fez alguns algumas vistas vistas grossas é grossas é pra essa regra do 50% mais um mais um é no caso aí do Dietmar Hopp e mais recentemente no caso da Red Bull comprando o Leipzig tá então esse é um ponto importante porque o Hoffenheim ele tá clube que passou o Carlos Eduardo ex-grêmio clube do Firmino o Firmino foi comprado pelo pelo Hoffenheim antes de ir do gelar foi pro Lívia então o caso do Hoffenheim entre aspas pessoal não gostava pessoal fazia cara feia mas já tava meio que acostumado com o Hoffenheim aí mais recentemente a Red Bull comprou o Leipzig e a Red Bull pra fazer o RB Leipzig e a Red Bull ela foi ainda mais agressiva do que foi o Hopp e aí no caso nós estamos falando de uma pessoa contra uma empresa né o Hopp foi um investimento dele ele tem dinheiro pra caramba ele só pra vocês terem uma ideia ele ele criou uma fundação e botou dinheiro dele na fundação de mais de 6 bilhões de euros uma fundação que ajuda pessoas que é dá muita grana pra educação e tudo e botou a grana dele também no Hoffenheim então quando a Red Bull chegou a Red Bull chegou chutando a porta que ela já chegou pegando o Leipzig trocando o escudo trocando as cores do clube contratando o jogador fazendo o Leipzig crescer rapidamente também saindo das divisões inferiores pra aparecer na Bundesliga rapidamente e até muito mais rapidamente do que o próprio Hoffenheim o Leipzig tá brigando pelo título do campeonato alemão o Leipzig liderou boa parte do primeiro turno nesse momento não tá na liderança o líder é o Bayern mas o Hoffenheim o Leipzig tá brigando o Leipzig tá na Liga dos Campeões eu comentei o jogo no Esporte Interativo a vitória do Leipzig fora de casa sobre o Tottenham nas oitavas de final da Champions então a chegada do Leipzig ela fez com que esse sentimento voltasse porque ali você tava vendo ainda mais de forma ainda mais aguda esse conceito que na Alemanha o pessoal não gosta que na Alemanha o pessoal não aceita pegou uma empresa pegou um clube e o clube tá lá de uma hora pra outra brigando pelo título alemão e aí além dessa do pessoal criticado o pessoal vaiado o pessoal não gostar do Leipzig lembraram voltaram a carga pro Hoffenheim e pro Dietmar Hopp tá então foi isso que aconteceu então esse tá o conceito feito o Leipzig acabou renascendo ou reavivendo isso no Hoffenheim e essa é a situação o que que aconteceu há duas semanas o Borussia Dortmund enfrentou o Hoffenheim e a torcida do Borussia Dortmund abriu uma faixa chamando o Dietmar Hopp de filho da puta essa tinha a faixa ali é aí tem que abrir um parêntese que eu conversando com algumas pessoas eu vi os tweets do Gerd Wenzel né jornalista que sempre cobriu futebol alemão ele é alemão sempre cobriu muito futebol alemão comentou os jogos do campeonato alemão na ESPN e conversei também com o Abner Faustino no Twitter e eles e eles me falaram lá dois pontos o primeiro que na Alemanha é crime é crime você ofender alguém em público então quando a a torcida do Borussia abre essa faixa e xinga o o Dietmar Hopp de filho da puta ele está cometendo um crime segundo as leis alemãs e outra coisa é o conceito que a gente ouve de FDP aqui no Brasil é muito diferente do que o conceito do FDP lá na Alemanha lá na Alemanha chamar alguém de FDP é muito ofensivo é muito ofensivo então você tem esses dois conceitos aí aqui aqui já é meio que passa batido aqui no Brasil você chamar alguém de FDP não deveria talvez talvez que eu diga um ponto que a gente devesse até discutir mas aqui não deveria mas aqui não tem esse peso todo na Alemanha tem muito peso você chamar alguém de FDP e aí lá na ocasião depois disso a torcida do Borussia Dortmund foi punida inclusive proibida de frequentar os jogos contra o Hoffenheim como punição a essa faixa na semana seguinte a torcida do Borussia Mönchengladbach fez a mesma coisa e com um agravante levou pro estádio uma faixa com a cara do Dietmar Hopp e um alvo na frente como se ele tivesse marcado pra morrer e a torcida do Borussia Mönchengladbach também foi punida e aí no sábado a torcida do Bayern de Munique que jogava contra o Hoffenheim fora de casa o Bayern estava ganhando de 6 a 0 e aí no meio do segundo tempo a torcida do Bayern de Munique abriu uma faixa chamando o Hopp de FDP por conta dessa parte conceitual que eu falei o árbitro viu o que ele fez parou o jogo num primeiro momento pediu pra tirar a faixa e pararem os cânticos contra o Hopp chamando o Hopp de FDP não parou aí o jogo voltou eles não pararam o jogo foi paralisado de novo e os jogadores e os árbitros foram pros vestiais ficou um tempinho lá paralisado pra ver se acalmava os jogadores do Bayern foram lá pedir pros torcedores pararem o técnico o Flick foi lá pedir pro pessoal parar o Romenig que é diretor do Bayern foi lá tava na tribuna ao lado do Hopp e deu um abraço no Hopp mostrando que tava solidário com o Hopp enfim e o jogo foi recomeçado alguns minutos depois e quando foi recomeçado os jogadores tanto do Bayern quanto do Hoffenheim não quiseram jogar mais ficaram tocando bola como se fosse uma rodinha de bobo de aquecimento eles não jogaram mais ficaram ali no meio campo inclusive os goleiros saíram da meta foram pra lá o árbitro olhando o árbitro ficou olhando assim e ficou lá e eles tocando bola tocando bola dando bico pro alto fazendo embaixadinha e tudo mais como forma de protesto e assim foram os 15 minutos os finais do jogo tá isso no sábado no domingo no jogo entre Union Berlin e Wolfsburg a torcida do Union Berlin e essa torcida é uma torcida ainda mais engajada nesse ponto porque o Union Berlin é um time pequeno da capital e que foi ralando 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 até conseguir chegar na Bundesliga até conseguir finalmente disputar a primeira divisão nessa temporada e isso pra torcida do Union Berlin fica ainda mais claro como fica mais fica ainda mais evidente que esse atalho aí da grana do Hoffenheim da grana do da Red Bull ofende esses torcedores e fizeram a mesma coisa também ofensas graves ao Dietmar Hopp e o jogo foi paralisado depois recomeçou e a torcida aparentemente parou esse é o cenário essa é a situação e aí na minha visão me chamou muita atenção a paralisação do jogo por isso a paralisação do jogo por essas questões pela ofensa a um dirigente e me chamou muita atenção como como os jogadores se engajaram nessa questão em não jogar os 15 minutos finais você tem um parêntese aí que é o seguinte o Bayern estava ganhando de 6x0 então você não jogar um jogo que está 6x0 o Bayern olhou e falou beleza está 6x0 já estou aqui a vitória está assegurada o Hoffenheim olhou e falou não vamos voltar no jogo ficaram ali tocando aí eu fico pensando se o jogo está 0x0 se o jogo está 2x1 para qualquer um dos dois lados fariam essa atitude se é um jogo de mata-mata se é um jogo de Copa da Alemanha fariam essa essa atitude eu não sei então é um ponto a se colocar mas enfim a questão é que foi que aconteceu que o jogo não foi reiniciado ou foi reiniciado dessa forma e aí o meu ponto é que é o que eu coloco a gente tem tanta coisa grave que acontece no futebol é a gente tem toda tanta situação ruim como por exemplo racismo no futebol europeu e recentemente aconteceu um caso no futebol alemão num jogo do Schalke na na Copa da Alemanha é inclusive a federação alemã depois se pronunciou disse que não fez nada porque o árbitro não soube do do racismo contra é por parte da torcida do Schalke porque se não teria aberto o protocolo que é exatamente primeiro avisar depois parar o jogo e no final pode até chegar ao encerramento do jogo então você tem casos de racismo que você não tem essa atitude e todo mundo decidiu tomar por conta do de um xingamento ainda que o xingamento de FDP na Alemanha seja algo muito mais grave do que é aqui no Brasil só para fazer uma comparação quer dizer não vou fazer uma comparação não é comparação nome mas eu vou só pegar aqui um pouco da minha experiência de arquibancada do que eu convivi e do que eu ainda vivo atualmente quando vou arquibancada e aí estou falando da torcida que é a torcida que eu frequento que é a torcida do Flamengo a torcida do Flamengo tem algumas músicas em que ofende o Ulrico Miranda ex-presidente ex-diretor de futebol do Vasco que inclusive faleceu no ano passado então se fosse paralisar o jogo cada vez que fala isso você não teria jogo e eu imagino que outros dirigentes também sejam homenageados entre aspas por outras torcidas então você tem esse ponto aí você parar o jogo por conta de uma ofensa a um dirigente a um bilionário do futebol alemão eu acho eu 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 não sei se eu estou certo em usar a palavra exagero mas eu queria ver essa atitude quando tem um caso de racismo por exemplo todo mundo sai de campo ah teve um caso assim ninguém vai jogar mais por que que não fazem isso que é uma coisa muito mais clara e evidente né no caso do Hop nesse caso do Hoffenheim tem esse contexto que eu falei anteriormente e que eu entendo esse contexto eu entendo o conceito é acho que você acho que as torcidas ganhariam mais fazendo protestos que não fossem ofensivos protestos que de fato chamassem a atenção mas eu eu entendo mas na prática estavam ofendendo um dirigente e que não e que é algo normal não é algo normal mas é algo que acontece muito no futebol não será a primeira e não será a última vez que vão ofender um dirigente agora por que que não fazem isso quando tem caso de racismo por que que todo mundo não para e e abandona o campo quando tem um caso de racismo ou um caso de 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 discriminação seja ela qual for então é um ponto interessante eu eu olhei vi vi que o nascedor da situação é um protesto das torcidas a esse movimento entendo acho que as torcidas partirem para o discurso de ódio é completamente errado mas você ter a reação que tivemos de parar o jogo por conta de uma ofensa a um dirigente a um bilionário parece uma coisa meio assim parece você defendendo o status quo e aí eu e aí eu eu acho que eu não gostei ou se não é que eu não gostei mas eu só vou aceitar só vou achar bom se isso for o início a partir de agora qualquer caso de racismo você tiver uma atitude como essa será que vai acontecer não sei e você o que você acha você achou legal achou bom diz aqui embaixo nos comentários qual a tua percepção disso eu não posso colocar imagens do que eu falei aqui mas vou deixar no primeiro comentário o link lá para o site da Fox Sports para você poder ver que lá tem as imagens e você poder ver do que eu falei enfim era o que eu tinha para falar sobre o caso pedi para você ativar o sininho das notificações aqui em cima para ser avisado quando tivermos outros vídeos aqui embaixo você deixa o like para ajudar na divulgação se você gostou segue o canal quase 218 mil inscritos aqui embaixo nesse botão vermelho e eu sempre deixo dois vídeos de sugestão na tela para você seguir assiste mais um toda vez que você ver dois vídeos e ajuda o canal do VSR a crescer muito obrigado valeu tchau